E aí vai me esperar Eu sei, parece um caso perdido Mas só eu sei o que eu carrego comigo Quer saber? Sou um bobo me fazendo em pedaços Quer saber? Eu só posso me juntar em seus braços Eu já nem lembro mais Porque foi que eu mesmo me tranquei Porque eu deixei pra trás Só no esqui, eu mesmo salvo três É, eu sei o labirinto onde eu vivo É, eu sei E se você me encontrar, eu te sigo Quer saber? Sou um bobo me fazendo em pedaços Quer saber? Eu só posso me juntar em seus braços Eu sei o que eu tenho em pedaços Eu sei o que eu tenho em pedaços Eu sei, pareço um caso perdido Mas se você me encontrar eu te sinto Quer saber, sou um bobo me fazendo em pedaços Quer saber, eu só posso me juntar em seus braços Quer saber, sou um bobo me fazendo em pedaços Quer saber, eu só posso me juntar em seus braços Hoje, como sempre, amor, eu vou chegar bem tarde E nós faminto que nunca, quietinho, sem fazer a late Quando eu entrar no seu quarto, aí tudo bem Hoje eu vou te acordar e os vizinhos também Eu faço tudo para te agradar, você pode apostar Podem chamar a polícia, os bombeiros e arrombar nossa porta Podem pensar o que disser e nada de espada, disso não importa Podem chamar, eu já se instalar o quadro e o papo E me jogar na cadeia ou me deixar batada Porque quando a poeira baixar, nem eu vou voltar Eu quero ver você de perto, até não mais te ver Eu quero ver você de perto, bem perto Até tudo escurecerá Você está fazendo calor, tá nada aqui dentro Me fazendo tremendo e suar, eu tô derretendo Melhor me dar o que eu quero, o que eu quero é tudo Sua alma e seu corpo, que é de carne e veludo A salvação que em suas coxas eu vejo, é o que eu desejo Eu quero ver você de perto, até não mais te ver Eu quero ver você de perto, bem perto Até tudo escurecer Só o que nos separa é tanta proximidade O resto é detalhe, nós vamos sumir em carne Não vai dar mais pra tirar você de mim, não Eu quero ver você de perto, até não mais te ver Eu quero ver você de perto, bem perto Eu quero ver você de perto, até não mais te ver Eu quero ver você de perto, bem perto Até tudo escurecer No deserto que é meu coração, eu te encontro me dizendo adeus Mas seu aceno nunca me convence, eu não acredito que você me esqueceu A multidão que habita minha mente, ao mesmo rosto e uma só voz Me dizendo que não tá rola, você e eu nunca vamos ser nós Não sei se escapa, mas sinto vontade, praidade Então por que eu nunca como pra você? Porque eu espero que você me esqueceu Espero que eu faça logo o que eu tenho que fazer Só assim vai ter sentido ver o salvação Eu quero que você enlouqueça meus braços, faça planos de vida por chão Sua vontade de viver me anima, me arrebata, me arranca do chão Dessa estrada onde o sangue circula, levam sempre ao mesmo lugar A minha vida é sua vida, e isso vai dar Não sei se escapa, mas sinto vontade, praidade Pinta porque eu nunca como pra você O que eu espero que eu faça logo o que eu tenho que fazer Só assim vai ter sentido ver o salvação Você tentou colocar uma pedra sobre tudo, não é simples assim É mais fácil mover o rosto cheio do que deixar você longe de mim Caminhar entre tantos infernos é bem mais do que eu mereço Nós sabemos cada vez o dia mesmo, pra nós dois é um belo começo Pinta porque eu nunca como pra você O que eu espero que você me espere Espero que eu faça logo o que eu tenho que fazer Só assim vai ter sentido ver o salvação Pinta porque eu nunca como pra você Eu nunca tive nada com joanada Nós só nos encontramos pra passear pro parque E ela me falou o seu dia de glória O que não tá escrito lá nos livros de história O que ficava esse cara quando pegava na lança E um beijo que deu na rainha da fronça Agora todos pensam que eu nem acreditei Mas eu sou filho maníaco, eu juro que não sei Ontem eu nem arrasco, eu não tenho arrasco, eu nem acreditei Ontem eu nem arrasco, eu nem acreditei Eu nunca tive nada com essa tal desmorada Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou que andava ouvindo vozes Pra conseguir dormir sempre e tomar algumas doses Uma rede internacional e última pela venena Tentando a todo custo transformá-la em heroína Agora eu tô entregue a sua HKGB Eles querem que eu confesse, mas eu não sei o que Ontem eu neve, sei que eu não tenho alívio Mas eu, eu não atrejo a nada Ontem eu neve, sei que eu não tenho alívio Mas eu, eu não atrejo a nada Ontem eu neve, sei que eu não tenho alívio Mas eu, eu não atrejo a nada Ontem eu neve, sei que eu não tenho alívio Mas eu, eu não atrejo a nada Ontem eu neve, sei que eu não tenho alívio Mas eu, eu não atrejo a nada Ontem eu neve, sei que eu não tenho alívio Mas eu, eu não atrejo a nada Ontem eu neve, sei que eu não tenho alívio